Brito, por que que tu comeu meu iogurte? Eu não comi iogurte. Essa cara tá branca por quê? Tá oxigenada. Pra quê? Pra ficar bonita. Pra quê? Eu hein, pra quê? Não, se quiser adorar pela tu consegue, agora ficar bonita eu nunca consegui. Ô, Mãe, e o seu cabelo aí? O que que tem? Tá molhado? Tu pegou chuva? Não, suando pra caramba, suando. Cara, acho que isso é menopausa, tá rureno, que chega uma certa idade... Peraçada, eu peguei chuva mesmo, gastei 100 reais com essa chuva. Mas tu é ignorante, né? Pagar 100 reais pra pegar chuva? Da ignorante é você, porque eu gastei 100 reais porque eu fui fazer uma escova, aí a chuva caiu e eu gastei 100 reais à toa. A chuva foi embora. Escova querem, mãe. Tá se metendo com o quê? Te pedir dinheiro? Ih, grossa, eu ia te oferecer meu pente e nem vou mais. Não, eu quero teu pente, aliás, vai tirar esse negócio da tua cara. Não posso, cara, acho que eu tenho que ficar mais tempo. Meu espelho é grosso, demora pra ficar louro. Eu não sei o que tá com essa coisa agora de querer... Beleza, de se embelezar, não sei por quê. Tá descomodando? Tá. Eu que der. Ai, mãe, que eu esqueço que eu não tô lá do coragem, tudo sem perequeto, vai tudo bonito. Eu quero ir também. Tu vai pra escola pra estudar ou fica fazendo desfile de moda? Mas olha só, né? Não quer que eu vá pra escola porque eu tenho que ir toda escurachada, não. E outra coisa, eu tava pensando em fazer um corte no meu cabelo pra valorizar minha face. Tu não me faz isso. O cabelo é moldura do rosto. A tua cara já é muito marcante. Pô, mas eu queria ser mais popular, sabe? Ser mais da galera. Brice, você já é super da galera, Brice. Passando na rua que as pessoas fazem até a ola pra tu, sabe? As pessoas assim, ui, 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 ui. Caramba, deixa eu começar contigo. Vou lá dentro de tirar esse aqui, já tá queimando minha pele. Vai, vai. Deixa eu queimar pra isso melhor. Vai, sinceramente. Que isso, filha? Pegou chuva? Não, suor. É assim que tu fala comigo? Eu estou respondendo sua pergunta. Ah, é só mesmo que tá com odor. É. Que que tu fez? Tava fazendo crossfit ou jogando bola? Tava fazendo buço ali de uma cliente. Buço? Tem um buço volumoso, né? Vou ter que marcar outra sessão pra ela ver aí. É, tem um bução mesmo. Agora que eu entendi. Vou levar. Leva sim. Vou levar, cliente. Leva essa russa. Não sei nem como tu achou isso aqui. Tá bom? Volta sempre aí, tá? Nossa, claro. Quando quiser, tá bom? Vai com Deus! Eita! 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 E aí, Abigail? Cadê? Eu ia te perguntar exatamente isso. Cadê, Abigail? Já chamei três vezes e nada. A próxima vez que chama ela lá no VE, eu vou descontar do salário. Que salário? Tu não paga nem salário pra ela? Tá com pena? Leva pra tua casa. Ah, já lembrei, né? Tu já adotou, pô? Tá aí? Olha aqui, Marraia, não sei quem tá comendo banana. Tu não gosta disso? Tu prefere muito, muito, muito prefere caqui? Tu sempre acabou que aqui tu vai embora. Ô, Marraia, tu não fazia assim uma escova no meu cabelo? Fala, tu vai sair? Não, pra postar no Insta. Vai sair, cara. Vai pra night, conhecer uns homens, beijar na boca, entendeu? Marraia, mas eu acho que os garotos tudo correm de mim pra ser pobre. Ah, tem as mulherzinhas aí, né? Que isso? Marraia, a tua irmã nasceu com um dom diferente do teu. Ô, Brite, se tu quiser eu posso te ensinar umas técnicas de sedução, sacou? Eu quero. Tá, lembrando que as técnicas de sedução é pra pegar homens. Aqui, mãe, eu sei muito bem ser mulherzinha na hora que eu quiser, tá bom? Na hora de mexer um cabelo. Ligou? Tem todo... ó. Por onde você anda? Tem todo um swing aqui, sacou? E tem aquele olhar aqui, ó. Entendeu? Tá pegando. Vai na hora da tua irmã que tu vai ficar encalhada de verdade, hein? Quem é o rádio aí que quer escutar um negócio aí, rapiginho? Não perca essa chance! Você, jovem moradora da comunidade, participe do concurso Beleza Interior da Favela, que acontecerá amanhã às 18 horas, na quadra de esportes. Faça já sua inscrição. Vocês escutaram isso? Mãe? Parou do concurso aí, tu escutou? Não. Não é possível, mãe. Escutou alguma coisa, mas raiam. Gente, tava falando do concurso de Beleza aqui na comunidade, gente. É minha chance de me enturmar, de ser compurado, de botar minha beleza pra fora. Então, filho... É assim... Nem tudo que a gente quer na vida a gente pode. Você tem uma coisa que é... Marraia, fala pra ela, fala. Eu? Não, explica você aí. Então, Dari, isso que eu falo. Não quer falar, eu falo, tá bom? Olha aqui, Brit, não tem jeito, você não tem chance, então põe. É, Brit, não é isso não! É. É que nesse concurso, geralmente, as pessoas querem só pegar o dinheiro dos outros. Só caçar níquel da gente, entendeu? Ai, mãe, me dá um dinheiro aí, então. Vou comprar um chocolate ali no Canário. Vai, esquece esse negócio de namorado, sabe? De querer ser bonita. Vai lá, come teu chocolate, que o chocolate fala pra tu, filha, pra você levar pra tua vida. Chocolate é melhor que homem. Até mole, ele consegue te dar prazer e ser gostoso. O que que é isso, hein? É pra fazer a marca do biquíni. Eu aprendi num dia no YouTube com aquela moça. Aonde, né? Tati Quebra Barraco, é. Mas pra fazer a marca do biquíni na minha cara, mãe? É, fica na tua, porque talvez melhore, né? Pra eu tirar, às vezes melhora o que não veio, o que Deus não funcionou. O que mais você quer que eu faça? Eu quero que tu pegue o bronzeador dela. Ah, tá, só um minutinho. Ai, gente, não vai exagerar por isso aí, aí. Fica na tua, cala tua boca, tá? Fica quieta. E aí, me dá um bolinho disso aí, tá com uma sede. É uma louca, fazendo a louca. Agora ela resolveu beber o bronzeador. Vai passar refrigerante no corpo da Blit? Não tem problema. É um bronzeador natural, hein? Eu, hein? Ô, Mike, Marraia, pega um balde, por favor. Pra pegar um... Pra quê? Pra pegar os restos que não caem no corpo, pra gente levar pro almoço. Oi? Ah, ele... Não, eu não escutei isso, não. Pra mim já deu, já deu, já deu. Anda logo, Marraia. Me ajuda aqui com o balde, tá? Não, chama a Sarah, não vou, não. A Sarah não tá aí, sabe? Que ela tá descansando. Que ela trabalhou na auditora, tá toda assada. Cadê o bronzeador? Tá aqui, tá aqui. Vamos lá, ajuda. Põe o balde aí, põe o balde aí. Cuidado, mas leve, vai leve, graça. Outro braço, outro braço, outro braço. Obrigada. Obrigada. Ai, meu... Ai, meu... Pronto, pronto. Agora leva aí o restinho, já leva pra servir pro moci. É... Vambora, tá bom, filha? Agora você vai ter que ficar um pouquinho aqui no sol pra pegar um pouco de vitamina D. Tá bom? Ficar paradinha aí, vamos. Vamos. Vambora, vai. Vai, da nada, vem que vem. Rebola até o chão. É quebra que hoje eu quero. Teste de queca, eu já tô pronta. Tá quase na hora do concurso. Quem é que vai me levar? Eu não vou poder, não. Tem uma cliente aqui agora. Ela falou agora. Ai, Brit, eu tenho que trabalhar. Abigail, leva ela, Abigail. Eu? Não, eu não. Não, não. Porque não fui eu que pari isso aí. Bom, ninguém vai levar a menina, né? Não, leva você. Eu vou levar. Porque ela é minha filha e eu acho ela linda e o papai vai levar. Vem. Vem com o papai. Vem com o papai. Vem com o papai. Ó, sorte da testa. Juliana! É isso aí. Maravilhosa! Meu Deus, ela parece o demônio brilhando. Vira a noite, por favor. Ah, preocupada. Oi! Oi, filha. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O que que houve, filho? Um concurso. Porque tu ganhou, filha. Eu perdi. Tá aqui pra estar lá dentro, senão tu cai de esquerda. Um concurso, filho. Não é pra se meter na vida da minha família. É isso, mãe. Eu perdi o concurso. Como é que tu tá fazendo? Que a gente... Mãe! Que a beleza que eles estavam parando era a beleza interior. Entendeu? A beleza exterior. Não importava. Ah, meu Deus. Filha, mas tu era aí mesmo que era pra tu ganhar, né? Ah, mas caras de queijo falaram que eu não tinha carisma. Ai, tá falando assim, garoto. Tu é muito bonita pra participar desse concurso. Tu acredita? Eu acredito. Só tô me perguntando os capeta que eu não tava participando, né? Para, mãe de bombeira. Mas eu perdi os cem real da inscrição do mesmo tempo. Não perdeu, não. Caras de queijo devolveram cem reais de quem? Já ficou fora do concurso. Ué, cadê o dinheiro? Tu me dá aqui? Ué, deve o meu pai. Ele falou que eu te dá. Ele deve ter ido beber tudo, né, Brit? Corre lá pra pegar com ele. É ruim que eu vou, hein? Por quê? É ruim que eu acho que é que eu tô em conta. Encontro com quem? Com o crush. É crush. Um crush, Brit? Que crush é esse, Brit? Eu quero saber de tudo. Vai que eu vou falar, né? Daqui a pouco a gente tá chegando aí que ele vai me levar no cinema. Ei, acho que tem alguém na porta. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou abrir, Brit. Tô nervoso, né? Calma, calma. Calma, calma. Calma, Brit. Olha aí, mãe, beleza? Pode entrar aí. Que galpinho, Brit. Minha linda. Que gatinho. Meu Deus, Brit. Tudo bom? Tudo bem? Eu sou a mãe dela. Qual o teu nome? Daniel. Daniel tem filho? Não. Separado ou casado? Sou solteiro. É, você tem alguma doença contagiosa? Não, não. Bem, não. Herpes genital? Não. Ah, tá ok. Você consegue enxergar bem? Tem certeza que enxerga? Sim. Mulher, tem que parar com isso? Ahá! Eu sabia que eu tava te conhecendo de algum lugar. Irmão, olha só, é uma salva. Meu Deus, calma. Que que é isso? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Coloca todos os equipamentos eletrônicos aí dentro dessa mochila. Vamos embora. Não dá pra colocar uma televisão desse tamanho aqui dentro, galera. Dá sim, dá pra que entra. Olha só, eu quero celular. Eu quero celular, eu quero notebook, eu quero tudo. Oi, gente. Oi. Tudo bem com vocês? A gente tá tendo assaltado, mochila. Assaltado? Cadê isso? Opa, é assalto. Mas velho, isso aqui é um assalto, porra. Tô meio alcoolizado. Agora, esses dois revólver aí, todos os dois é de mentirinho. Não é de verdade, não. Não é, não. Olha só, Rogério. Tu quer testar? Ver se essa pistola é de verdade ou de mentira? Eu vou testar. Vou testar. Aqui, ó. Meu Deus, que é isso, cara? Falou, falou, falou. Pega aí, pega aí. Pega a mão, irmão. 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 Admitiram. Meu Deus. Quer brincar de ladrão, ué? Agora, eu também sei brincar de ladrão, amor. Porra, Marcos. Só que a minha arma é maior que a tua. Marcos. Calma aí, que eu vou dar uma procurada aqui. E, Marcos? É. Isso aqui não é teu. Vem, vem. Esse tênis... Ele empodreceu, meu tênis. O tênis não. O tênis que pisca. É meu, querido. É meu. Se alguém chamar a polícia, Abigail, chama a polícia, Abigail. Polícia? Eu? Não, nem pensar. Não chamo polícia, não. Já chamei, hein? Bateram na porta. Ih. Quem é? Ai, meu Deus. Boa noite. Recebi uma denúncia de uma tentativa de assalto. É aqui. É aqui. Rote nele. Peraí, peraí, meu irmão. Tranquilo, tô tranquilo. Praça pra trás. Jama! Jama ele! Jama ele! Quietinho. 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 Jama ele. Aqui, policial. Eu tô gravadinha aqui, ó. Ai, meu. Ó, se começar a comer pão todo dia, não reclama. E se não acabar o filé mignon, não reclama. Ô, mãe, é. Quero de que se o dia hoje não rendeu, a culpa foi sua. Quero de que foi tu que ficou de fogo com os homens. E qual o problema? Porque eu tenho mais idade, não pode ser. Querer vontade de namorar. Tem a necessidade na coisa. Mãe, falei namoro, mãe. Eu não quero nunca mais tocar nesse assunto de namoro. Que que... Que que foi, filho? Meu namorado me deu o pé na punta. Meu Deus do céu, foi mesmo, filho? Ele me trocou por uma menina. Não, calma aí que a mamãe já não acompanhou. O teu namorado... Você tá namorando, então? Tava, né? Mas acabou. Ô, mãe, tu é ignorante? Você não tá vendo o sofrimento dele? Olha o teu tom comigo, Brit! Deixa, Brit, deixa que eu já conheço a mãe que eu tenho. Eu tava com meus quatro pneus arriados. Ai, meu Deus do céu. Tu comprou o carro por agora? Mãe, a cara diz que não seja imbecil. O que ele tava falando é que ele tá de quatro. Com os quatro pneus arriados pelo cara, apaixonado. E o cara deu um pé na punta dele. E por causa de que que ele não falou nessa praticidade? E tu deixa que tu saia com o cara na boca pro garoto falar? Pelo quê? Pelo quê? Fala, filho. Fala, fala o que que tá acontecendo. Fala. Ai, então... Eu tava tendo um relacionamento, já tava coisa... Já tava super séria. A gente tava, assim, o quê? Uns nove dias, né? Então, nove dias que tu assumiu pra si próprio que já tá uma sexista mesmo. Ai, mãe, eu sempre fui diferente. A senhora sabe, né? Na escola, eu trocava o futebol pelo handball, né? Eu sempre bati cabelo pra Beyoncé. Sempre me rolou uma coisa estranha, um frisson quando eu vejo um homem de sunga. Ai, então, minha perna tá um pouco bambiando, já, agora. Ai, mãe, é para de gato que esse garoto terminar de fará. Então, aí... Me largou. Aham. Aí, diz que agora é bi que vai ficar com uma menina. E que a coisa deles é séria, mãe. Meu Deus, mas calma aí. A terra de ontem, esse homem era viado. Pois é. Cardiquê não é mais assim que fala. É homoafetivo. Não, tá fazendo meu filho sofrer, é viado mesmo. Vai ser homoafetivo. Eu já decidi, mãe. Eu vou mudar. Vai mudar? Eu vou procurar um psicólogo. Eu já decidi, já agendei. Eu quero namorar menina também. Ai, calma aí, que agora eu fiquei um pouco sonja. Mãe... Não, não sei se eu vou desmaiar ou se eu vou pegar a entidade. Calma aí. Mãe! Mãe! Ai, Maico, o que você fez? Vamos lá chamar meu pai agora? Desmaiar? Calma, mãe. Fica calma. Não, só tô desmaiada, tá tranquilo. Desmaiar, mas percebeu. Moacir! Ô, pai! Moacir! O que foi, Moacir? Ô, pai! A minha mãe desmaiou, Moacir. A minha mãe desmaiou, pai. Eu já ouvi o Maico, não precisa repetir. Ai, desculpa, acho que eu tô nervosa. Tá, mas você tá nervosa, mas não precisa ficar... Desmaiou de boa, repetindo o que ele falou. Olha só, olha só. Leva álcool. Álcool é bom pro desmaio. Passa aqui no pulso, atrás aqui no pescoço, vai ficar bom. Não fica frio que eu já tenho muito álcool aqui no meu organismo. Não precisa não, tá bom? Gente, vamos logo. Ela tá lá sozinha, gente. Gente, vamos logo. Ela tá lá sozinha. Eu já não falei pra você, Brit. Pra que que fica repetindo? Não precisa repetir. Gente, vocês podem cuidar dela sozinhos. É que tá na hora da minha terapia. Que terapia, mãe? Pai, quer dizer que o Maico tá fazendo terapia pra gostar de mulher e parar de gostar de homem. Ih! Ô, mãe, mãe. Você vai ver assim um filézão daquele bem gostoso dando sopa. Tu cai de boca nele. Pai! Não. Tchau, gente. Tchau. Tchau, eu vou me curar. Pai, tem que entender que pra algumas pessoas é difícil. Entendeu? Mas eu acho que nem precisa. Vamos lá ver minha mãe. Vem, pai. Vamos lá. Faz alguma coisa. Vamos lá. Pera aí. Graça. Nossa, curei agora. Cheiro do álcool veio com uma... Nossa, moci, tô com tesão. Funcionou, funcionou. Tô com uma tesão em você. Vem aí, cara. Segura no meu espeito. Vem, moci, me dá coisa. Para, moci, para. Nossa, hoje eu acordei com um desejo que eu não sabia se eu comprar uma televisão. Tinha um filho. Como eu não tenho dinheiro pra comprar TV, eu quero ter um filho. Chega de botar criança no mundo. Já tem muita gente aí. Nessa esbiruta toda aí. E de mais a mais, você sabe que a nossa... Né? Nossa cruz, o nosso... Não deu certo. Não foi, Brite? Cara, de que eu tô escutando, tá? É, no caso, eu até concordo. Olha aqui, o... Mas é o seguinte. A gente pode fazer igual teatro. A gente não precisa estrear. Faz só um ensaio geral. Vem, vem, vem. Mãe, mãe! Cara, de que que eu tô aqui? Por que que ainda não saiu? Tu já tá melhor, né, mãe? Tô, tô melhor. Porque eu sou tua filha. Tava tentando melhorar. Mas tu tá uma empata também, né, Brite? Olha, e de mais a mais, hoje eu tô naqueles dias, não é? Porque eu sou homem, eu não tenho que ficar querendo toda hora, não. E de mais, ó, tô com muita dor de cabeça, tá bom? Tá, ressaca, né? Com certeza. É, eu vou beber de novo pra ver se eu curo a ressaca. Vai, vai, Márcia, vai. Eu vou. Então vai, pra lá. Eu vou. Deixa, eu fico sozinha mesmo. Eu vou. Deixa, deixa. Eu tô escosseirando meu mamilo. Deixa, deixa. Tem problema, não. Tem problema, não, Márcia. Eu vou lá pra dentro e me ajeito no chuveirinho. O que é que tu vai fazer com o chuveirinho? Toma banho. Eu vou pra lá, Ju. Mãe. O que que é? Mãe? Eu sou bonita? Não. Poxa. Poxa o quê? Tu perguntou, eu respondi, ué. Você tava falando de sinceridade aqui. É verdade, viu? É verdade. Aí lá falando de sinceridade, tem que arrumar melhor o banheiro lá dentro, né? Não, não. Eu limpei o banheiro ontem, né? Mas a gente usa o banheiro todo dia. Não, principalmente na suíte. Porque lá na suíte, Márcia usa e Márcia fica com dificuldade de acertar a mira no Vasco. Impressionante. Eu, inclusive, falei assim, vem cá, Márcia, que te vá. É como o apelido dele. Que geralmente... Não foi mesmo. Aí foi e eu falo... Você vai limpar o banheiro pra mim? Não, não vou te ensinar. Vai ter uma saudade de você limpando meu banheiro. Eu não vou limpar. Olha o teu olho. Limpa. Não. Tá vendo? Só... Ô... Ma... Oi, Bia! Posso te pedir uma coisa? Não me chama de assim, de Bia, porque eu tô no meio de um tratamento, Brit. Você tá doente? Quero de quê? Você tem cura? Brit, eu estou no meio de um tratamento da cura gay. Você não tem cura não, cara. Você é o que você... Eu também acho. E quero de quê? Eu também não quero perder meu irmão. Meu irmão que fala dos bof, que fala dos boi magia, que joga os caveiros assim. Para, Brit. Vai me dar uma recaída. Ah, é? Tô dizendo, tô dizendo. Para de preconceito, Marraia. Preconceituoso é você que tá indo contra a sua natureza. Quem foi que fez isso com ele, hein? Eu também acho. E você querendo mudar a carte de homem. Maicon, as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é, brother. É isso aí. Dá um coçadão. Não. R na mão. O que é isso? Vote na Marraia. A primeira presidenta sapatão. R na mão. Vote na Marraia. A primeira presidenta sapatão. Vamos sair. Quero falar com meu filho. Pode sair. Mãe, tô namorando. Ah, voltou com a bicha. Ele voltou a ser bicha. Que louco. Não, mas não é nada disso. Não é mais menino. Agora é uma menina. Como assim, menina? Não, não, mãe. Eu não tô entendendo mais, Maicon. Eu não tô fazendo um tratamento, mãe, numa reunião da cura gay. Não me repete essa parapa cura. Você não tá gripado pra falar que vai ter cura. Para com essa palhaçada. Eu quero você do jeito que você é, Maicon. Tá bom, mãe. Mas agora é um pouco tarde. Até porque a senhora vai ter que aprender a lidar com isso. A minha namorada tá vindo almoçar aqui hoje. Mas todo mundo resolveu comer? Dá uma força, mãe. Eu tô tentando mudar. Tá, tá, tá. Fala pra ela trazer um frango. Não, porque o da Brit já vai trazer a carne. Aí, pede pra ser orgônico que tá vindo com muita dor do cópice. Tá? Tá. Eu já tô acostumado, já que você não vai engravidar nem uma raia. Maci! Hã? Traz refrigerante pra aqui pro almoço, tá? Tá bom. É dois litros e meio. Tá bom. Maci, traz zero que eu tô de dieta. Tá bom. Maci? Tem? Tá bom. Bom. Ô, canário. Hã? Você me dá duas garrafas aí de refrigerante e põe na conta da graça, tá? Ah, é? E tem outra conta? Olha aqui, a condição que eu estou é a mesma condição da maior parte dos brasileiros. É, mas os brasileiros desempregados, na sua maioria, tá procurando emprego. Sabe por que eu não arranjo emprego? É difícil pra mim? É porque eu tenho excesso de qualificação. Eu não posso pegar qualquer coisa, qualquer emprego. Ah, e você acha que eu posso pegar qualquer coisa? Mas você acha mesmo que eu queria ter uma birótica aqui na comunidade? Eu tenho porque eu preciso é. Já entendi. Eu volto depois pra você continuar com a lição de moral. Tá bom? Tá, tá. Então agora eu vou levar as coisas porque... Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Eu tô meio perdida aqui, você pode me ajudar? Eu vou tentar. Você tá procurando alguém? Tô, tô procurando, sim. É, é o Maicon. Você conhece? Ah, olha assim. Achou, tá com a pessoa certa. Ele é da família. Você é amiga dele? Não, sou mais do que amiga, sou namorada. O quê? É, ele me convidou pra almoçar. É, a gente tá apaixonado, né? O quê? Tem algum problema? Não, sabe o que que é, querido? É que o Maicon, ele tem assim, um gosto diferente. Ah, e ele prefere as loiras. As ruivas. As morenas. Não, é... Ah, fala aí, Moacir! Pelo amor de Deus! Sabe o que que é? É que... É melhor eu não falar não porque vai estourar essa bomba na minha mão. É melhor... Eu já tô indo pra lá. Você quer ir comigo, então? Vou levar você lá. Quero, quero, quero. Vem daqui, minha gata. Se eu demorar, a patroa briga-se. Você quer ajuda? Por favor, leva essa pra mim. Vamos lá. Tchau, canário! Tchau! Onde é? Aqui, por aqui. Vem por aqui. É anônima coisa dessa? Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Oi, de casa! Oi, Moacir. Oi, Moacir. Ai, tô com o Matezão em você hoje. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Segura, segura um pouco. Segura. Estamos com visita, aí. Não, mas desculpa, que eu tava meio excitada. O farol da Matezão. Natália! Que bom que você veio, Natália. Que lindo, lindo, lindo. Natália, essa é minha família. Família, essa é minha namorada, Natália. Oi, oi, tudo bem? Chegou-me na vontade de desmaiar, mas eu me segurei. Dona Graça. Sou eu. Prazer. Obrigada, viu, por me convidar pra almoçar. Já tô cheia de fome. É, então, você trouxe o frango... Mãe, eu esqueci. Não deu tempo de pedir pra ela, mãe? Era pra trazer? Era. Era pra trazer. Mas não tem problema, né, mãe? Não tem problema. Ô, mãe, onde come um, come cinco, come seis, come oito? É. Como todo mundo. Mas tem problema sim, tá bom? Tem problema. Não, para não dizer que eu não sou juda, vai comer? Vai. Mas é arroz e feijão, não pode repetir. Não, não, Natália quer dizer que minha mãe é brincalhona. É. Sou brincalhona, sou. Ai, que alívio. Ai, que bom. Amiga, e o... É o quê? Vem cá, o namorado do Maico. O namorado do Maico? Parece que é também. Natália, Natália... Gente, senta aqui. Vamos dar licença, deixa a gente em paz um pouco. Isso, porque ela não foi o beijo. Tua namorada é linda, Bia. Quem é Bia? Quem é Bia aqui? É bizonho. É bizonho. Ih, garota, aqui em casa a gente tudo se chama de bizonho, não é? Co de irmão. Ih, que fofo isso. É bem fofo. É bizonho? Natália, Natalie, você é muito linda. Posso tocar a sua mão? Faz. Que linda. Toca nos peitos, Maico. Nos peitos, Maico. Nos peitos? Ele tem o menor jeito com a mulher, gente. Olha, eu devia de ter falado, mas eu não tive coragem. Cara da boca, mas você não tinha que falar nada. Eu ia ficar quieta. Eu nunca me imaginei viver isso. Eu não quero mais viver. Ai, tá, tá. Calma aí, garota. Volta aqui. Falei que mulher da trabalho. Ok, vem cá. Gente, vamos lá. Ela vai se matar, gente. Ela vai se matar. Garota, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Joga. Não se joga daqui, não. Falei, eu falei que mulher chata pra cacete. Falei. Não se mata, pelo amor de Deus. Bob, acho que tu não vai querer mais saber de mim. Então, assim, desculpa aí, viu? Mas, pô, vamos deixar pra outra vida, né? Nessa vida, tu vai fazer o quê? O que eu vou fazer nessa vida? Vou voltar com o Maico, né? Tá jogando o quê? Paciência. É disso que eu tô precisando pra te aturar. Ah, não, Adê. Ah, pro inferno. Caralho, por favor. Eu, hein. A lata é minha. Olha só, tá com M de marraia aqui. Não, senhora! Caralho, o que é que esse nente condensado é meu? Impossível! Impossível nada, caralho. Embaixo desse M tem um B de brito. B de biruta, só se for. Ah, é? E M é M de marroco. Ah! Vocês vão parar agora? Vocês estão com a ordem? Ô, mãe, é! Ô, mãe, a lata é minha, mãe. A lata é minha, a M de marraia. Eu tava parando que esse nente condensado é meu, pô. Acabou! Acabou! Acabou sem o leite condensado. Agora eu vou dar o leite condensado pros pobres. Aviga aí, uma colher. Aviga aí, uma colher. Aviga aí, uma colher. Ué, mas tu tava comendo. Ué, tô dando pros pobres. Meu rim, meu estômago é tudo o que, pobre? Ah, que cara de que tu já tá gorda? Vai ficar colocando leite condensado pra dentro? Tu tá feia por uma casa que coloca o pano na tua cara? Ai, eu fico tão agitado com discussão. Eu chego a ficar todo arrepiado. Pode ficar todo arrepiado aqui, ô, manicotinha, manicotinha. Ai, olha, hein? Hoje eu tô bem maluca, hein? Eu não tô bem, hein? Me mijei toda por causa da incontinência. Vambora, vai lá pra dentro. Nossa, ridículo. Passa lá... Sem discussão! Para de palhaçar. Tá brincando de esconde-esconde? Ah, o telefone tocando, ó. Nem pra tu atender. Alô? Não. Né ela, não. É a patroa dela. Já cansei de falar que eu não quero que dê o número da casa pra outras amigas. Não, desculpa. É uma emergência, graça. Hora de trabalho não tem que ter emergência. Porque eu trabalho, trabalho, mas na hora de receber salário eu não recebo. Quer discutir isso? Quero. Eu não tenho celular. Eu não consigo comprar o celular. A bicha me deu celular que só tem joguinho. Não dá pra ligar. Atende logo, tá gastando impulso. Alô? Não, eu não posso falar. Eu tô no serviço. Tá. Depois te ligo. Beijo. Dá pra falar isso? Não posso falar que eu tô no serviço. Dá esse recado. Eu dá. Ó, essa roupa tá ficando com cheiro de úmida, hein? Não pode ser que as coisas... Não senta que eu não mandei tu sentar! Aqui, ó. Aqui o buraco, ó. O que que é isso aqui? Não, calma, calma. O que que é isso aqui? Calma, abraça. Calma, acho que a máquina deu uma fisgadinha. E agora a gente faz o quê? A máquina fisgou, faz o quê? Então eu vou comprar outro. Eu vou comprar outro, igualzinho. Com que dinheiro? Acabou de falar que não tem salário? Ah, então eu vou dar um jeito. Vai fazer programa agora? Eu já fiz. Você? Não agora. Tempo atrás, que eu tava passando na rua. Aí o moço virou e falou assim, Nossa, quanto é que tá? Eu falei, não, não faça. Ele falou, pô, uns 50 eu pagava completo. Aí eu falei, pô, tu não chega a dois real? Aí ele falou, não. E aí você fez? Completo? Completo. Eu fiz tudo. Olha, eu tô muito zen, sabe? Tô muito desapegada. Pega essa brusa, pode levar. Não tá brava? Tá chateada? Não, não fiquei chateada. Acho que o que tá me ajudando muito é crossfit. Aliás, olha essa bermuda aqui também. Põe pra lavar, por favor. Põe lá, passa com croro nos azulejos, tá? Mas ela tá nova, graça. É por isso mesmo, quero estonar ela. Quando eu estiver bem manchada, tu me devolve. Tá bom então, gente. Não senta! Nossa, mas tá super zen mesmo, né? Tô, tô mesmo. Aliás, falando em zen, eu vou até lá na laje, pegar um sol. Tá bom. Depois você vai lá me acompanhar. Eu? Depois do trabalho, acabado. Eu? Não, tô falando com o espírito. Eu sou médium vidente. Tá vendo mais alguém aqui? Mas eu abri a laje. Não, não, eu vou na laje. Tô indo na laje, hein? Não quero ser perturbada, hein? Graça, vem cá. Fala. Tá tudo bem com você? Não, porque tá diferente. O que que tem? Por exemplo, sentei. Me mandou levantar. Tá diferente, tá bem diferente, Graça. Very different. Não, não sei. Tô bem, tô bem. Eu fiz esfoliação na pele, talvez seja isso. Não, não tô falando de pele, não. Tô falando de atitude. Eu vou morrer. Ah! Bom, eu também, né? Todo mundo vai morrer. Só vai demorar, né? Minha morte tá perto. Perto quanto? Hoje, no sinal, um médico, ele fez meus exames, e deu um problema grave. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu sei que é pouco. Isso tem cura? Não sei ainda, é o certo. Mas não quero também me preocupar com isso, não. Ah, não, eu quero viver minha vida, eu quero ficar louca, eu quero pirar, não quero ficar pensando, ah, que eu vou curar. Não, quero viver minha vida perto dos meus filhos, entendeu? Meu Deus, isso tem cura. Já falei, mas tá repetitiva. Nossa, não vou, não sei, não sei. Ai, meu Deus, graça. Não, tá tranquila. É, tá tranquila? Ai, minhas pernas. Minha, eu tô muito fraca. Nossa, graça. Eu não sei quanto tempo eu hei de durar. Tá, o que você quer de mim? Eu vou te dar tutela dos meus filhos. Não sei se é um presente ou se é um castigo. Agora eu preciso... Eu não vou falar nada pra ninguém. Guarda esse segredo, senão você vai ser castigada. Não, eu vou guardar. Mas eu só não quero dar canja. Pode ser uma canja vegana? Não, puta! Calma, calma. Eu tô sem forças. Ai, graça. Tô varada de fome. Novidade, né, Marraia? Carro de que tu passa um saco sem fundo. Perguntei? Aliás, eu me ganhei o Cadê Meu Ei Protein, que eu fui olhar normal e não pode estar vazio. Ah, tá vazio porque o Michael tá tomando. Ele acha que ele vai ficar fortinho, que nem você, assim. Aquele micróbio eu acho que vai ficar fortinho só num dia de São Nunca. Marraia, Marraia, Marraia. Sempre me ofendendo, me diminuindo, me colocando... Tô nem aí, Gabi. Tu tá se achando, né, não, Cláudia, Raia, que vai fazer aula de jazz agora, né? E a mamãe nada de pagar aula de jiu-jitsu pra mim. Claro, né, Marraia? Com medo de sair dando porrada em todo mundo. Desnecessariamente. Tu sabe o que é desnecessariamente? Não. É que agora tudo tá pra cima do Michael. Tu já reparou isso? Eu já reparei mesmo. Tudo é o Michael. Quer dizer que é comigo? Ela, ó, tira meu couro. Me botará no sinal com só o pino. Ela te protege também. Te protege porque tu se parece com ela. Feia, né? Feia tu. Vamos parar! Vamos parar! Gente, vocês têm que ter mais paciência com a mãe de vocês, sabe? Ela não tá bem. Como assim ela não tá bem, a Bica e eu? Vocês ficam aí discutindo por bobagem, gente, por coisa à toa, enquanto a vida da mãe de vocês, a vida dela está... Por um fio. Tá espalhaçada, né? Eu juro pela sua mãe mortinha. Que isso? Como assim? Oi, desculpa, eu tava vendo alguma coisa? Não, eu tava aqui falando que a British tem um traço bonito assim. O lóbulo da orelha é lindo. Eu tô saindo, mamãe. Onde você tá indo? Ah, mamãe, tá indo na clínica clandestina. Eu vou só pegar remédios, é... Não, é só isso. É só uma tocha cabeça. O que é isso, mãe? É uma tosse. Ai, gente, ela tá tão fraquinha. Não, gente, e olha... Cadinha, brother. Será que você tem cura? Ela não quer. Não quer. Não quer tratamento. Ela quer passar os últimos dias da vida dela com vocês. E olha, vou chorar uma coisa. O negócio que ela tem é sério mesmo, hein? Quer dizer que, peraí, nessa clínica clandestina ela detesta os murecos da varela. Quem a mamãe não detesta? Vocês! Ai, que lindo! Cara, eu vou falar com o meu pai. Eu não sei. Mas o meu pai vai... Ele tem que ajudar nós. Fala com o teu pai. Que difícil. Pai! Ô, pai! Ô, pai! Que foi, Britney? Ô, pai! Para com essa mania de repetição. Que desespero é esse? É, peraí. Calma, moça. Calma. Pelo jeito da menina, parece que o negócio é grave. É grave? Prit, morreu alguém? Ainda não, mas vou morrer. Ai, meu Deus. Mas quem? Peraí. Minha filha, tem alguém com problema na família? Não! Não é quem? Mas... É, é. Quem é? Alguém da família? Minha mãe! Pai! Tá morrendo. Tá fraqueta. Você tem certeza disso, Britney? Eu tenho, eu tenho um paquete que ela não quer se tratar. Ela falou que vai ficar no último momento da vida dela durante nós. Ah, eu entendi. Agora eu entendi. É por isso que a graça atualmente, ela tem mudado. Ela tá diferente. A vida com a graça é ruim. Agora, imagina a vida sem a graça. Vai ser pior. É ruim. É ruim. Minha filha, o que que faz? Se tu for homem, tu devolve o dinheiro do custo. Ah, não, tu não é homem. Esqueci. Vai deboçando, Marraia. Vai deboçando. Maico, a questão é que nós temos que gastar nosso dinheiro com a mamãe enquanto ela tá... Enquanto ela tá por aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus. Que difícil. Como vai sim a vida depois que a mamãe se for, meu Deus? Olha aqui. Que bom que você tocou nesse assunto. Muito bom. Os dois. Engole o choro. Não pode mais brigar na graça, tá? Agora, o astral da casa tem que ser alegria. Alegria. Gente. Ó, tá difícil o negócio. Que arrasquei, ó. Fiquei preocupada. Eu fui fazer o levantamento agora de peço de caixão. Tá pera hora da morte. Meu amor. Ai. Fecha os olhos. Pra que quer fechar que eu fecho o olho? Eu não gosto. Me dá nervoso da laminitite. Fecha. Só um pouquinho. Um pouquinho só. Fecha o olho. Graça. Oi. Você quer casar comigo? Ó. Ó. Gente, eu já medi tudo nessa vida. Mas essa agora foi um pouquinho demais. Tá bom. Geraldo, olha aqui. Tu não entra na minha vida agora. Na hora que eu vou receber o convite do casamento, vai... Olha, sinceramente. Tá, fica aqui. Vai lá. Fica lá do lado do canário. Vai. Continua. 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 Vou de novo, tá? Tá, vai. Faz mais uma vez. Você quer casar comigo? Tinha que fazer agora, na hora que eu responder? Sim, eu aceito. Que coisa chata. Toda hora é raca e palhaçada. Ô mãe, mas vem cá. Ah, fala. Quer dizer que tu vai casar assim, de branco, de velgrinalda? Acho ridículo. Eu acho lindo, romântico, tudo. Mãe, concordo. Pronto, tudo. É isso aí, ó. O Mike vai ficar responsável pelo figurino. Que desafio. O Pabrio vai roubar um buffet. É... Marraia vai fazer a minha depilação. Não. Vai. E Brint vai ficar de desfribilador na festa. Alguém morreu? Brint. Ah, não queria. Tá bom? Eu vou querer todo mundo a caráter, hein? Ah, mãe, pelo amor de Deus. Eu tô fora dessas, hein, não? Aqui, nós não temos preconceito. Mas o seu anel, querido. A gente quer ver o seu anel. Ah, é que o anel que eu ganhei. É que o anel. Mas, mãe, eu acho que isso aí não é anel de verdade, não. Isso foi feito com aquelas coisinhas das latinhas... É lata. É lata. Mas a lata não importa. Porque o que importa é o coração. É o sentimento. E com essa lata que eu criei vocês. É com reciclagem das latas que eu pude trazer o leite sem lactose pra vocês. E quando é que o casal vai juntar as alianças de latinha, hein? Amanhã. Mas amanhã é a viagem, mãe. Você vai ter que escolher. Ou você viaja ou você casa. Então tá. Então eu não sei o que fazer. Eu tô em dúvida agora. Você escolhe uma coisa, você escolhe outra. Você me botou numa puta enrascada, brother. Fábio não foi mamãe. A mamãe vai casar. Ela prefere isso. É o sonho da mamãe. Era casar. Então a mamãe vai casar. A viagem, realmente, a gente vai ter que devolver pro grupão. E por que você ainda não foi se trocar? O que a gente vai fazer? Como é que vai ser o negócio da festa, né, moce? A festa vai ser muito boa. Mas vamos fazer o seguinte. Se todo mundo der um dinheirinho, não é? Aí a gente compra os salgadinhos, as bibitas. E a família toda agradece. Tá aqui, é dinheiro. O pobre vai roubar. É, que roubeira. Você não pensa. Ai, meu Deus. Que bom, mãe. Tá chorando por quê, mãe? Eu só tô aqui com as minhas lembranças, sabe, British? Daquela época que tu era faxineira, que a gente que foi sotaque com esse fã de chão na mão. Fã de chão? Quem tá de fã de chão? Não tem nada. Isso aqui é o vestido de debutante da Marraia. A Marraia de debutante? Que a gente que prefira a visão do inferno. Deixa eu rever o meu passado. Aí, mãe, que bom que tu achou esse vestido aí, né? Por quê? Vai querer usar, filha? Tá me estranhando? É, ruim. Quero usar ele no bloco das piranhas no próximo carnaval. Que bloco das piranhas? Hein? Que peça mais linda. Tô vestidinho. Parece ser uma princesinha. Tinha voz grossa, mas é uma princesa. Passei mó vergonha. Tarde que não me lembro. Eu era criança. Ah, então eu vou contar. Já contou. Mil vezes, já. Então eu vou contar mil e uma. Chama o flashback. Oi. Alô. 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 Oi. Oi, Ivone. Tá sem sinal aqui. Alô. Oi. Oi, Ivone. Oi, Ivone. Olha aqui. Eu tentei encomendar o centro do salgado em você, mas achei muito caro. Não, não. Quem é careira? Não. Tu tá me roubando. Tá? Vaca. É isso que tu é. Tá bom? Vai pagar caro num salgado de um centro que nem um salgado de qualidade, que eu sei que ela usa aquele caldo de galinha pra coisar, porque não tem quase frango que um dia eu abri a coxinha. Tu não achava um frango cheio de fiapos. Parecia até região pubiana de adolescente. Só com os fiapos. Não, não. Não vou comprar. Eu não vou comprar a coxinha dela. Não vou. Dona Graça reclamando logo cedo. Mais um dia normal na comunidade. Mais um dia normal mesmo, porque esse salgado tá fora da morte. Pra gente fazer uma festa agora de aniversário lá de 15 anos da Marraia, não tem condição. Que tá mais caro você comprar um centro do que morrer. Mãe, a Marraia não quer saber de festa. Mas eu quero. Vai ter porque 15 anos pra cuidar dessa menina, que a gente não sabe se é menina, se é menino que é uma confusão. Pelo amor de Deus. Eu quero comemorar pra criar os filhos aqui ó, debaixo de sol, de chuva. A Marraia não tem que fazer nada. É só botar o vestido de debutante, é só receber os convidados com o sorriso no roxo, comer um pedaço do bolo e cantar bolo, bolo, guaraná e doce pra você. Acabou? É só isso. E fingir de que é uma cinderela. Pronto. Ah, cinderela, Marraia. Tá mais pra rock balboa. Então vai ser o rock balboa de vestido. Qual o problema? Ó mãe, festa de 15 anos sempre tem cerimonial. Quem vai fazer? Eu sei. Esse negócio de ser menina é uma coisa muito chata que só serve pra atrasar a hora do parabéns, sabe? Será que eu e a Brit a gente pode fazer isso? Você pode ensaiar? Pode. Desde que a Brit não abra a boca dela pra falar as coisas. Quer de que não sou fofoqueiro? Não, não é não. Tu só gosta de contar as novidades em voz alta. É. A gente pode começar falando de quando a nossa princesinha nasceu. O que é isso, princesinha? Marraia, não é nada. A gente tá falando aí da cinderela. Vocês tão escondendo alguma coisa? Escondendo o quê? Uma festa? Não, claro que não estamos escondendo nada. Ai, mãe. Marraia, a gente vem aqui porque a mamãe mandou perguntar o quê que você quer ganhar de presente de aniversário. Ai, que mentira. Acho que a minha mãe não mandou perguntar nada. Fala pra minha mãe não se preocupar não, que ela pode me dar um joguinho de cueca. Ou então ela pode me dar um par de caneleira. Mas e aí, acabou? Tu não quer fazer a festa? Problema é teu. Mas e se tu ganhar um vestido, tu não quiser o vestido, tu dá a roupa minha? Ai, Brit, mas eu vou te dar uma roupa. Caraca, mãe, qual é o que que tu fez? Cortou a minha pipa, palhaço, sacanagem. Olha como eu vou fazer. Ai, Brit, você quase estragou tudo, sua linguaruda. Linguaruda é tu, linguaruda é quem me chama. Olha só, se a mamãe quiser me dar um vestido, fala pra ela que eu não quero não, que depois vai colocá-la assim na minha cabeça, vai fazer balaiadas, vai tirar a cutícula da minha unha. Se bem que a cutícula podia... né? Marroia! Que que é, mãe? Vai me barreirar agora de pegar a minha pipa? Olha aqui, se você vai pegar a tua pipa, tu pega. Mas tu cuidado com o teu joelho, hein? Tu vive com o joelho ralado, agora pelo menos manter essa perna direita. Não vai me botar a perna cheia de tachinha de marca de ferida, porque isso é coisa de pobre. Para com essa coisa de querer ser zagueiro. Para de ser zagueiro. Eu não tô te compreendendo, não. Você que sempre falou que debaixo do pescoço pra baixo é tudo canela, mete... Eu tô preocupada. Você não é filha? Eu tô preocupada. Mãe, fica tranquila que eu já sei que tu vai fazer festa. Fazer o quê? Festa. Quem é que te falou que eu vou fazer festa? Ninguém me falou, tu já se vendeu aí, tu já se complicou toda isso. Te conheço, dona Graça. Eu vou fazer só uma... Opa, opa, opa! Oi, filho! Melinda, tranquilo? Oi, filho! Tudo bem? Oi, filho! Oi, filho, tá emagrecendo! Ué, pavo, ué, pavo, vai me dar um abraço de aniversário, não? Boa! Eita! Eita! Calma aí, Marraia! Calma aí! Passou a abraçada, dá um matalhão apagar o garoto. Parabéns, Marraia! Parabéns! Cadê a bitoquinha do irmão? Vem cá. Vitoquinha do irmão? Não gosto de homem me encostando, não. Que negócio é esse aí, bitoquinha? Tá macho mesmo. Meu Deus! Mas tá igual uma patamanca, né? Mas tá linda. Fez o buço, tá linda. Tô ridícula. Nossa, eu não sabia que a debutante era tão gata. Ei, beleza? Beleza. Ele tá achando o quê? Que eu sou gay? Vem aqui, pra falar contigo. Você tem que fazer uma dança com ele. Uma coisa mais debutante. É isso, dona Graça. Tá na hora do príncipe dançar a valsa com a debutante. Play! Por favor. Ai, que música linda! É. Parece que eu tô nas nuvens. É, né? Comigo não acontece isso, não. Porque eu tenho um nervoso de homem perto de mim. Me dá um urticário aqui. Pode afastar um pouquinho aí. Desculpa. Machucou? Não, não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha só. Se você fosse um pouquinho mais velha, eu acho que agora era hora do beijo. Se fosse hora do beijo, ia ser hora do chute no saco, meu irmão! Marraia, quê? Marraia! Quê? Aqui que eu toço pra tua. Caraca, que maneiro! Porra! Tem um montão lá fora dele sofre. Vivo lá! Marraia, agora não. Marraia não é hora de pegar fio, pá! Marraia! Mas olha o Pablo aí, hein? Só na cervejota, hein, Dom Pablo? É, é o que temos nessa vida mais ou menos. Não, Milica. É, só um instantinho, o telefone, pera aí. Com vontade. Fala, minha camarada. Fala devagar que tá picotando. Eu só entendi a parte da erva. Como é que é? Estão desovando droga aqui na favela? Mas eu não tô vendo nenhum movimento pra isso. Como é que é? Estão distribuindo droga em caixa de salgado? Um minutinho só. Eu vou descobrir aqui quem é o Masterchef do salgadinho com recheio de marofa. Eu vou descobrir. Pablo Escobar. Você vai olhar no fundo dos meus olhos. Tá com injutivite? Não. Pessoal, esse negócio? Não! Olha nos meus olhos e me fala com toda sinceridade. Você tá fazendo do car fofo da tua mãe esconderijo pras tuas marmotras? É esse o conceito que tu tem de mim, Miliciano. Depois que eu for te buscar três vezes na Febem, três vezes na Febem, é esse o conceito que eu tenho de você. Mas isso é passado, Miliciano. Isso é passado. Agora eu sou um cara do bem. Então eu vou ver se você é do bem. Pode me servir um salgadinho desse teu. Ei, mas deixa eu te falar. Condimento é meio pesado. O condimento é pesado, vai te atacar gastrite. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não faz isso. Não fez. Nossa! Que salgado... Mas vai pegar mais? Vai pegar... Que salgado gostoso! Hein, Pabllo? Hum... Hum... Não é bom? Eu aqui fazendo mau juízo de você, hein? Acontece, acontece. Você trabalhando, vendendo salgadinho. Tá liberado, Pabllo. Ô, obrigado aí, viu? Valeu. Salgadinho, hein? Valeu, canário. Valeu, valeu. O condimento do meu salgado é diferente. Tu tá malocando tuas paradas aqui em casa? Tu tá fazendo tráfico de salgado? Não, mãe. Era só por um pouco tempo, entendeu? Só queria dar vazão ao meu lado empresarial no ramo do varejo. Eu só descobri que o salgado do Pabllo era do mal quando eu vi a polícia chegando, montada nos cavalos azuis e tudo alado. Os cavalos tudo voando. Tudo voava. Cavalo? Cavalo voador. E como é que fazia esse cavalo? O cavalo vinha voando, parava e... A polícia vai bater aqui a qualquer momento. Dá uma moral aí, mãe. Claro, a única coisa que bate nessa casa ou é quebrador é a polícia, né? Quebra meu galho, mãe. Não deixa eu voltar pra cadeia, não. Você vai dele aqui. Tá. Sobe disfarce. Ah, e lá também tem... Lá também tem monstro. Monstro? Cheio de monstro! Monstro! Olha o monstro, Pabllo! Ehhh... Michael Douglas! Música 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 Mãe, melhora essa cara, mãe. Essa encarnação não é possível, só a próxima pra eu ver a cara da Juliana Paz. Tô com tanta pena da senhora, queria tanto essa festa, né? Ah, fica com pena de mim não, Maicon. Eu vou ficar com pena de mim na hora que eu ver a fatura do meu cartão, hein? Ó, queria cortar os pulsos. Pois é, cara, diz que eu tô vendo que não vai sobrar dinheiro pra fazer a minha festa de debutante. Claro que vai, filha. Você é só pegar natadura, que você é de múmia. Só salgado, polícia. O que pegaram, mãe? Oxa. Eu sou um salgadinho. Nada sério. Meu Deus do céu, tipo... Oi, polícia, tudo bom? Mãe? Ai, eu acabei me envolvendo. Tu não adianta, né? Tu não consegue se disfarçar de mulher, tu não consegue, né? O problema vai ser lá no Chilindró, quando o nego confundir o quê? Debutante com noivinha de sela, né? Cuidado, Cate, que agora tem um degão aqui pra descer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, hein? Ih, que saco isso aqui no meu olho, mas tudo igual, né? Tudo igual aqui. A geral da fofoqueira, aí o moci que tá aqui dando os pedientes bebendo. Meu Deus, mas você já chega pagando? O que é? E se eu te disser que eu senti falta de você? E se eu te disser que eu não vou acreditar? Se eu te disser que você tá falando isso por causa dessa cachaça que tu tá bebendo? Ah, por favor, moci, eu, hein? Tá doente? Tá bebendo água? Por quê? Eu agora solto só na mineral. É, ele tá bebendo água mineral com gás e da cara, hein? Da cara, eu só quero ver quem é que vai pagar. Isso aqui é uma coisa que eu fiz pra ela, de surpresa pra graça. Isso aí é um pacote que eu fiz. Ô, pai, tu conseguiu? Ficou bonito? Hein? O que é que conseguiu o quê, gente? Que surpresa é essa? É nada, mano. Boca fechada, não entra? Mato. Tu foi mesmo pro spa? Foi. Menina, nem carece. Eu tinha que arrumar um pouquinho de mato também, botar na tua boca, sabe pra quê? Pra quê? Dar alimento pra vaca. Ai, menina. Ei, Felipe. Pra arrumar o que fazer, sua fofoqueira. Só depois que vocês pararem aí pra baterção, entendeu? Com essa martelada aí. Que martelada? Isso por acaso que alguém tá fazendo obra pra tá com a martelada. Não, o peixe boi. Escuta aqui. Você não ouviu o que a patroa falou, não? Vai procurar o que fazer. Olha só, eu posso até procurar o que fazer. Agora eu quero deixar uma coisa bem, bem clara aqui pra vocês, hein? Toma cuidado, porque um dia a casa cai. Mas eu só oro a Deus uma coisa, que o dia que isso acontecer, tu esteja dentro da casa. Me ferra. Me ferra a tu. Ai, olha, ó. Ó. Agora, Flamengo. Vamos, vamos. Põe a venda. Põe a venda. Esse spa é ótimo, né, Graça? Ai, meu Deus. Olha aqui, ô, sua falciane. Eu não tô enxergando, mas eu consigo te pegar, tá, sua faca? E me traz um chá. Tô doida por um chá de hibisco. Não, hibisco não tem. Então tem chá de quê? Cabo milha, cidreira, whatever. Então me traz de horeba. Vamos tirar a venda, vamos tirar. Vamos tirar a venda. Atenção. Pera, tira isso. Surpresa! Olha aqui. Teto solar removível e com vista para o mar. Hein? Olha que lindo. Olha. Eu não tô acreditando que... Meu Deus, como eu sou abençoada. E aí, venha, gostou? Muito lindo. Gostou, hein, véi? Venha, tua mãe. Que isso, dona Graça Cinturinha? Fira, tá macia, hein? É, amor. Gostou mais do novo visual? Eu quero fazer um churrasco. Eu vou fazer um churrasco, eu vou queimar mais carne, porque eu vou comemorar isso daqui. Não, peraí, é churrasco. Não é bom, não, gente, desculpa. Mas esse negócio aqui parece ser bem inflamável. O churrasco vai dar uma tostada aqui e o bombeiro não chega nesse fim do mundo. Não fala. Problema. Se não tiver churrasco, não tem problema. Eu só amo sushi, porque o sushi sabe. Eu vou comer sushi tatimi. Quem é que você vai convidar pra essa festa? Eu vou convidar a família, que já é grande pra cacete, e vou chamar uns favelados pra não achar que eu tô metida. Ô, Brits, convoco os filhos tudo, tá? Liga lá pro pabro, na penitenciária, pede pra ele trazer rojão. Fala que se não tiver, porque lá na penitenciária sempre tem rojão, né? Que pra chamar a polícia, ele chama com rojão. Se não tiver rojão, fala pra ele trazer aquelas armas que tem sinalizador, que fica colorido. Mas fala pra atirar pra cima. Pra não ter bala perdida. E a Sarah Jane, que eu também quero que chama. Tá. Tá bom? Tá legal. Então vai. Então vai. Calma, você tá moído. Chama embora. Brita, bateu ali. Gente, tem até pássaros, então. Não faz nada. E ó, pra falar uma coisa, que acho que foi meu pai que fez. Então acho melhor inaugurar logo antes que caia, né, gente? Ei, 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 eu tô escutando, hein, Sarah Jane? Eu tô escutando. Olha o que é. Olha aqui, isso aqui abre, mamãe. Abre. Porque eu tô pensando em pegar um bronze, sabe? Eu quero tirar minhas marquinhas. Não quero mais ficar com marquinhas. Como assim? Quero fazer um top less. Que que é isso? Ué, mãe, top less. Ela vai pegar sol sem roupa, pera dona. Ai, mãe, quer dizer que eu posso fazer? Alguém te perguntou alguma coisa, Brit? Ô, mãe, eu posso fazer? Claro que não. Se de roupa já, o calma, imagine nua. Mas vai ser o homicídio aqui, vai ser a maior que tiroteio. Do nua aqui, os pessoal vêem tum, 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 tum. Graça. Deixa a menina, tá bom? Me deixa, macia. Da criação dela cuido eu, não se mete. Ô, mamãe, a senhora falando assim, criação, né? Minha mãe nunca contou como foi que eu nasci. Ih, maluquice. Olha a garota. Tô eu nove meses, né? Eu era muito pra Bahia, Salvador. Eu era muito coqueiro. Subia muito coqueiro. Então eu subi no coqueiro, espesso lá. Aí eu subi no coqueiro, quando caiu o coco na minha cabeça, tum, eu liberei aqui, ó. Aí o filho aqui, tô sentindo, falei, acho que é um coco caindo. Quando eu vi, esgarrei no cabelo, era tu. Catei, ó, fui descendo o coqueiro aqui, ó. Na força da virilha, eu desci um coco. Ai, eu fico até emocionada, eu tô me sentindo melhor agora. Vem cá. Fala. É, mas isso aqui, abre, o sol entra. Já falei que abre? Então eu posso fazer um top last. Top last? Eu já falei que eu não quero ninguém nu. Mãe. Se no museu não pode nu, aqui na minha laxa também não. Deixa a Sarajane mostrar o que tem de bonito, mãe. Caramba, mãe, ninguém vai ligar pra isso. Não, não, Sara. Sempre teve um peito que diz a que veio, um peito que veio pra frente. Casa da Grácia é ali, ó. O que é? Oi. É a residência da dona Grácia? Sim, por quê? É cobrança. Na verdade, eu só vim entregar uma notificação. Mãe! Oi, tô ouvindo. É, que a partir de agora a casa tá interditada. Hã? Passar bem. Que passar bem, meu irmão? O que que foi? Eu não entendi nada, vem esse pogobol aqui, vai, Valverde. Isso aqui é uma mensagem do senhor Alejandro, que mandou aqui, ó. Vão derrubar todas as casas em volta. Todas as casas estão interditadas. Como assim? O que que tá interditado? Quem casa aqui derruba? Vai passar um viaduto. O viaduto aonde que vai passar o viaduto? Mãe, tem um mapa, ó. Peraí. Aqui, ó. Aqui, assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Mãe, não, 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 não. Mãe, não, 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 não. Abre a boca. Mãe, não, não. Abre a boca. O que que é isso, Abigail? O que que é que você tá com ela aqui? Sal da Malásia. Mãe, mãe. Não vai adiantar, não, Sarajana. Olha aí o que você tá fazendo. Prit, dá um susto na mãe. A bicha é boa, gente. Capricha, capricha. Vai lá, abre o olho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi eu, mãe. Tá tremendo. Pelo amor de gente, olha que louco. Eu tava com um pesadelo que o moço falava que ia derrubar a casa. Isso é maluquice. Olha que loucura o pesadelo. Então, não é maluquice. Não, calma, peraí. Você vai ser despejada, Graça. Eu não, nós, né, que não tem onde cair morto, você tá aqui também. Agora, essa culpa é da nojenta da Geralda Fofoqueira. É mesmo? Olha só, eu tô escutando, hein. Tu abrir a porta é como? Tem a chave da minha casa? Sua porta tá sempre encostada, qualquer um entra. Olha só, ela deixa pra... Porque eu não tenho nada por isso. Eu, inclusive, fui incluída aí no despejo. Todos nós fomos, né? Só que eu já estou negociando a minha casa. Ô, Geraldo, fica assim, não. Não, eu fiquei com pena, mas também dana-se. Mãe, eu queria saber se vai ter churrasco antes que eu tô com fome. Vai plantar mandioca pra gente comer em fim. Ih? Tô cheio de problema na cabeça que eu sabia de comer, Brit? Ah, zóia de amalafocão. Vamos olhar pra dentro. Marraia, tu não faz a soça, não. E tu não ri da minha cara. Para! Tá uma sopa tão debochada. Vai ficar bem aí? Vou, casa com uma menina bem bonita por mim, tá? Seja feliz. Tchau, filho. Faz uma dieta. Vai com Deus, tá bom, filho? Vai, eu fico feliz que você vai cuidar dos teus irmãos, né? Pode deixar, mãe. Mesmo se eu estiver na cadeia, eu boto alguém pra cuidar deles, beleza? Beleza, filhão. Vai com Deus, tá bom? Valeu. Se cuida, tá bom? Tchau. Tchau, querida. Tchau, querida. Dá a mão pra tua irmã. Vai de mão dada com ela. Amã. Abrite. Ah, não, mãe. Eu quero liberdade. Liberdade! Eu quero liber... Eu quero liberdade. Tchau, mamãe. Tchau, filha. Ai, é difícil falar contigo, cara. Olha aqui, se precisou de alguma coisa, grita, tá? Tá bom. Vou tentar. Tchau. Seja forte, viu? Vai com Deus. Coisa mais linda da mãe. É impressionante como Deus é uma coisa tão linda e um cão. É... Faz palhaçada, mãe, que a gente que vambora! Ai, filha, poxa, ai, po... Ai, Vinicius, vai. Segue o seu caminho de luz. Sempre com um capuz na cabeça. Vai sofrer muito bullying, vai ser muito pesado pra ela. Ai, meu Deus, eu não posso, não posso sair da minha casa. Mas é aqui que eu vivi tudo. Aqui que eu criei meus filhos. Ai, é difícil pra caramba que é aqui que foi que casei com uma cia. Aqui que vi minhas crianças crescendo. Aqui que eu vi as coisas acontecendo, que eu desmaiei, que eu desfaleciam. Que a vida me deu meus presentes. Alguns presentes tinham a droga trazido pelo Fabro. Mas daqui eu vi de tudo. Até meus filhos virando homem. Né, Marraia? Dona Maria da Graça, favor evacuar imediatamente da propriedade. Eu não vou sair daqui! Eu não saio da minha casa! Eu não vou sair! Eu não sou louca! Graça! Sai daí antes que seja pior! Sai, mãe! Eu não vou sair porque eu vou me explodir. Se alguma parede dessa cair, eu vou me explodir porque eu falei com o Bin Laden. Bin Laden morreu, mãe! Eu sou espírita de mesa branca. Arranha! Que é dois. Mãe, não! 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 Não!